Caio, eu sou semi-analfabeto, mas muitíssimo interessado em entender as escrituras. Até mesmo porque já sofri muito por não entender. Por favor, me ajude, Caio. Como entender essa aplicação da chave hermenêutica? O que é hermenêutica? Como aplicá-la? Me explique melhor, Caio. Levando em conta que eu só tenho o primário. Não tem problema nenhum. Esqueça a palavra hermenêutica, que vem do deus grego Hermes, que era o deus que levava as mensagens e as interpretações. Certo. Então, é daí que vem a hermenêutica, deriva-se do deus grego Hermes. Segunda coisa, esqueça isso aí. Pense em Jesus e a chave. Chave. Chave você entende, não é? Chave. Chave todo mundo entende. Chave mestra, você entende? Chave mestra. Sabe o que é a chave mestra? Aquela chave que abre todas as fechaduras. Num hotel, por exemplo. Cada quarto tem uma chave. Mas a direção do hotel tem uma chave mestra. Que abre todas as portas que de outra feita são abertas exclusivamente por chaves específicas. A chave mestra tem os dentes necessários para que em todas as portas da propriedade, aquela única chave abra todas, embora ninguém mais tenha aquela chave mestra. Certo? Gabriel vai preparando ali aquela sucata aí dentro, para ela entender melhor. Ela ou ele? Ele. Ele. Então, chave mestra você compreende. Agora diga, Jesus é a chave mestra da Bíblia. Ou seja, a Bíblia está cheia de portas fechadas. O cara lê, 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 não entende. E quando acha que entendeu, ele entendeu o que está dito ali. Ele sabe ler, ou sabe, em ouvindo o outro ler, sabe compreender a leitura que o outro está fazendo. Ah, eu penso que compreendi. Mas quando ele vai conhecendo o todo do Evangelho, segura aí só um minutinho, Gabriel, depois eu peço, tá? Só fica com ele na mão. Quando o indivíduo vai conhecendo o todo do Evangelho, ele vai dizendo, ué, mas aquilo que eu li lá em Levítico, que manda amar o inimigo e odiar o inimigo, amar o amigo e odiar o inimigo, faz distinção entre ser humano e ser humano, entre escravo e livre, entre estrangeiro e morador da terra. Todas essas coisas que no Evangelho acabam, no Evangelho não há escravo, não há liberto, no Evangelho não há homem nem mulher como diferenciação sexista. No Evangelho não há nenhum tipo de discriminação etnicista, discriminação étnica, discriminação relacionada a que cultura a pessoa pertence, que língua que língua ela fala, de qual é a origem familiar ou racial da pessoa. Isso é discriminação étnica. No Evangelho não existe isso. Mas no Velho Testamento existe. Então não basta você saber ler. Se você não tiver entendido o que o Novo Testamento diz, onde existe a chave mestra, e a chave mestra da Bíblia toda é Jesus. E o Novo Testamento é quem nos ensina a usar Jesus a chave mestra, para entendermos tudo. Entendermos tanto o Velho Testamento, quanto entendermos qualquer que seja a informação de cultura universal, tanto quanto entendermos até o Novo Testamento. Entendemos que no Novo Testamento existem coisas que eram limitações culturais daquele que a estava vivendo. Mas o Evangelho estimulava a ir para além daquela experiência que aquelas pessoas também do Novo Testamento estavam tendo, mesmo depois de Jesus. Então o que eu estou dizendo para você? Quando eu falo de Jesus a chave hermeneutica, eu não estou dizendo que a pessoa precisa saber ler para entender. Porque o Evangelho foi proclamado de modo tão simples para que qualquer um possa entendê-lo. Para que o surdo possa discerní-lo. Por isso os surdos quiseram cura, porque mesmo sem ouvir, discerniram. Para que os cegos possam desejá-lo. Porque os cegos, mesmo sem terem visto, ouviram com os ouvidos e sentiram com as mãos a graça que ali estava disponível. O Evangelho foi anunciado de maneira tão simples, para que mesmo o indivíduo pouco dotado, ou como diz o profeta Isaías, mesmo um louco, pudesse, em ouvindo-o, perceber a linha mestra e já não errar o próprio caminho. O Evangelho foi anunciado de maneira tão simples.